Olá telespectadores da TV Sul, eu sou o William Rodrigues e sou o diretor do grupo Paralelo de Teatro. Estou aqui para fazer um convite para a live especial a vocês. Nós vamos estrear nessa quarta-feira às 19h o espetáculo Aladdin, o musical. Um grande espetáculo baseado nos filmes de sucesso também da Disney, onde conta a história de Aladdin, um jovem ladrão que acaba se aventurando e encontrando uma lâmpada mágica, que através dela, um ser misterioso e mágico gênio da grande lâmpada, lhe concede os três desejos. Uma super aventura que é para divertir toda a família. O espetáculo é musicado, então os atores cantam, dançam e interpretam tudo ao vivo. Está imperdível, está lindo, os figurinos, está tudo lindo, sou suspeito para falar. Mas o espetáculo vai estrear agora nessa quarta-feira às 19h, infelizmente de forma remota, online, porque nós ainda não podemos estar levando as pessoas de forma presencial para os teatros, devido à situação atual. Mas nós nos propusemos a entregar este projeto para que você, daí da sua casa, se divirta com nós. Eu acho que nesse momento nós precisamos de um pouquinho de alegria, pensar em outra coisa, e nada melhor do que respirar e inspirar arte. Então gostaria muito de poder contar com a presença de todos vocês. O espetáculo vai ser transmitido pelo canal do YouTube do Grupo Paralelo de Teatro. Só colocar no YouTube Grupo Paralelo de Teatro, que vocês vão ter acesso ao canal. Aí é só se inscrever, ativar o sininho para receber a notificação, e nesta quarta às 19h, se aventurarem nessa grande aventura conosco, tá bom? Aguardo todos vocês, e olha, tá imperdível este espetáculo, diversão para toda a família. Fiquem em casa e conosco, com o Grupo Paralelo de Teatro, Aladim, o musical.